CSA Esporte em Maceió, saiu o primeiro classificado para a segunda fase da Taça de Ouro. Zé Guimarães, Esporte 1 a 0. Depois de uma bela jogada de Jacozinho, o goleiro Adeilton fez tudo para salvar o gol, mas o Adeilton fez tudo para fazer contra. Olha só, final Esporte, líder do grupo C e já classificado 2, CSA 0. Obrigado.